Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Brado, quem é o senhor? Frei Gilson Ah, eu sei que ele é o Frei Gilson, até porque fui eu que chamei ele, porque meu Deus, meu sonho era cantar com o Frei E realizei esse sonho, eu tenho certeza que essa canção vai alcançar o seu coração Vai te levar ao monte e te fazer ter um encontro pessoal com Deus E espera, porque tá chegando em breve nas plataformas digitais, no Youtube e no seu coração Gente, o projeto tá lindo, muitas músicas do Thiago Brado a gente já canta, a gente já se emociona, a gente reza E tá chegando uma nova que vai fazer a gente rezar muito, me fez rezar muito já, tenho sempre rezado com ela Vai tocar o seu coração, vai impactar o coração de muitas pessoas Aguardem, porque Deus tem uma obra pra fazer na sua vida Thiago, essa música tem muito a dizer As pessoas precisam buscar mais intimidade com Deus, mais a solidão, mais silêncio Essa música vai falar muito com você Suba ao monte em breve Amém